Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Thayana Aparecida Rodrigues Oliveira, sou historiadora, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação História pela Universidade Federal de São João do Rei. Sou integrante do grupo de trabalho em emancipações pós-abolição em Minas Gerais e faço parte da rede das historiadoras e dos historiadores negros. E sou aqui para apresentar minha comunicação que se intitula Bezadeiras, Afeto, Tradição, Memória e Fé em Minas Gerais. Esse é um trabalho realizado em parceria com a Rede das Historiadoras e dos Historiadores Negros, do Acervo Pultini e do Portal Galedesse. Para iniciar minha comunicação na coluna Nossas Histórias, eu vou falar um pouco sobre o meu interesse em pesquisar sobre o universo das práticas de bezedura. A pesquisa me desperta um grande interesse porque a minha avó era benzeadeira e eu tenho algumas recordações dela durante a minha infância, dela benzeando crianças. Então, o que mais me impulsiona em prosseguir na minha pesquisa é justamente as memórias dela que não vieram à tona, que ficaram perdidas por não terem sido acionadas no presente. Na pesquisa, eu trabalho com Histórias do Tempo Presente, que é um campo da historiografia que se caracteriza pela aproximação temporal com um objeto histórico, com um objeto histórico e com os sujeitos contemporâneos. E, ao trabalhar com a História do Tempo Presente, é preciso estar atento para a subjetividade do historiador no exercício da sua escrita histórica. É preciso explicitar de onde ele fala para tornar mais transparente e mais claro o seu ofício. Dessa forma, minha escrita historiográfica está marcada por esses dois lugares, o de historiadora e o de neta de bezedera. Esses dois lugares se convergem a fim de construir um sentido para as lacunas do passado. A partir das trajetórias dos netedeiros e dos netedores, no qual eu incluo também a trajetória de vida da minha avó, eu proponho uma investigação acerca das práticas curativas e do processo de formação de suas identidades, através de suas memórias e de suas histórias de vida. O estudo é realizado na cidade de São João Del Rey. São João Del Rey é uma cidade tricentenária. Ela é marcada por tradições e manifestações religiosas diversas e nos fornece um substrato para se pensar como as práticas de bezedura se configuram na cidade de São João Del Rey. Eu utilizo como metodologia de pesquisa a história oral. A história oral, ela se consiste em realizar entrevistas gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre processos históricos, instituições, acontecimentos e modos de vida. Através da história oral, estabelecemos um vínculo de construção de memórias por meio da relação do passado com o presente. E ao lidar com as memórias, com as memórias individuais, constituímos um terreno rico para se trabalhar a subjetividade, as vivências e as emoções desses sujeitos. A pandemia da Covid-19 impactou bastante no desenvolvimento da minha pesquisa. Eu tive que adaptar a minha metodologia e algumas das entrevistas foram realizadas presencialmente, cumprindo os protocolos de segurança, e outras foram realizadas online através de plataformas digitais. Mas, afinal de contas, o que são as bezeduras? As bezeduras são orações, fórmulas que são pronunciadas ou murmuradas por bezedores e bezedeiros, que têm como objetivo a remoção do mal, das enfermidades, que aflige o corpo e o espírito. Então, a prática dos bezedores visa a restauração desse equilíbrio que foi perdido. As orações para quebranto, cobreiro, vento e virado, integram um universo simbólico de práticas curativas que fazem parte de crenças populares, que penetram a memória coletiva. A bezedura é uma tradição cuja origem se perde um tempo. Ela se manifesta através das gerações. A tradição oral apresentada nos mezimentos tem como base de fusura a rede familiar e a rede de convivência. A partir delas, os conhecimentos são transmitidos de forma direta ou indireta para a geração seguinte, o que garante, de certa forma, uma herança simbólica para a próxima geração. Então, os avós, pais, mães, irmãos ou pessoas do convívio diário costumam ser os responsáveis pela instrução e transmissão desses saberes. De acordo com a historiadora Miriam Nins de Barros, a transmissão de valores e bens simbólicos para os descendentes confere à família um lugar de passagem e evidencia a noção de tempo cíclico. A oralidade tem um papel fundamental nessa transmissão, na transmissão desses valores e desse conhecimento, pois ela corresponde ao caminho pelo qual os mezedores ingressam por esse ofício de vida. A tradição oral apresentada na prática de mezedura representa um vínculo afetivo com a pessoa que ensinou os mezedores o ofício da cura. Ela representa um vínculo com o passado, com os costumes, mas também com a sua identidade. Além das orações que são repassadas, os mezedores carregam consigo devoções, religiosidades, que se manifestam a partir das vivências e visões de mundos desses sujeitos. E a forma como cada mezedor, cada mezedeira, manifesta seu exercício de fé e cura no presente representa o modo como eles se conectam com o seu passado. As enfermidades vinculadas à prática da mezedura adquirem um sentido próprio que estabelece uma ligação entre o mezedor e o consulente, no qual busca uma resolução dos males que o aflige. A ligação da doença com o social se verifica pela busca de uma explicação que a doença gera, a qual consiga dar conta dos componentes biológicos e, principalmente, dos elementos socioculturais. Dessa forma, a doença não pode ser vista apenas como um processo isolado do seu contexto social. Há sempre uma necessidade de conhecer a causa do mal e, fundamentalmente, as circunstâncias que possibilitaram a sua existência. Dessa forma, o corpo não é percebido apenas na sua dimensão biológica, ele possui uma dimensão simbólica e ele é uma construção social. Deste modo, as doenças que afligem o corpo, assim como as práticas de cura destinadas a combatê-la, também apresentam esse caráter social. As enfermidades vinculadas à prática de mezedura adquirem um sentido próprio entre os mezedores e os consulentes. Se não há esse compartilhamento de saber, de crenças, de fé, não há como se promover a cura. De acordo com Alberto Manuel Quintana, o processo ritual de mezedura é formado, basicamente, por três momentos. O primeiro seria o diálogo. É o processo no qual o consulente procura o mezedor e onde ele relata o que lhe aflige e o consulente solicita a intervenção do venzedor. O segundo seria a benção e seria a venzedura propriamente dita. Esse momento costuma ser acompanhado com orações católicas, com o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo e a Salve Rainha. Durante a benzeção, alguns recursos e instrumentos são utilizados para realizar os mezimentos. Então, a voz, por exemplo, exerce um papel fundamental nos mezimentos, pois ela aciona os comandos nas orações para que o mal saia do corpo do consulente. O texto também é um dos instrumentos muito utilizados durante os mezimentos, assim como três ramos de folhas, como, por exemplo, a ruda ou o alecrim, que eles costumam ser usados nos mezimentos de quebranto e mal-olhado, assim como de aguamento. O talo de mamona também é muito usado nos mezimentos de cobreiro, onde ele é cortado em três partes. Nos mezimentos de jeito e cozer são utilizados agulha, linha e um pedaço de pano. Esses três objetos são utilizados para restaurar simbolicamente o machucado ferimento que foi causado, que o consulente sofreu. Alguns desses objetos servem como metáfora do corpo intermediário. Como sugerem de Milsson Pereira e Núbia Gomes. Para a extinção do mal e para o restabelecimento do equilíbrio, as mezeções necessitam de um corpo intermediário no qual a doença e o sofrimento possam ser transferidos e retirados. Agora, o último momento do processo, o ritual da mezeção, seria a prescrição, que são as condutas de como o consulente deve agir depois da mezedura, para que o tratamento não seja anulado. Alguns mezedores, por exemplo, sugerem que o consulente volte durante três dias consecutivos ou indicam tomar algum banho de alguma erva medicinal como um banho de manjericão, que costuma ser usado nos mezimentos de quebranto. Essas prescrições ajudam a reforçar esse processo de cura. A figura dos mezedores está vinculada ao imaginário popular. Suas orações e rituais permeiam um universo representativo criado por diversas influências culturais. A imagem formada de uma mezedeira, de um mezedor, comenta uma identidade que os representa diante de sua comunidade. Através da prática, os mezedores representam uma figura intermediária que recebe o poder divino para aplicá-lo nas pessoas que os procuram a fim de se curar. A crença na legitimidade de seu dom irá caminhar junto ao reconhecimento de seus consulentes, quando a sua comunidade os reconhece como tal. Na imagem, nós temos Dona Teresa Augusta dos Reis. Ela mora há mais de 70 anos no bairro São Geraldo, em São João Del Rey. Ela é reconhecida como mezedeira e tem muito prestígio entre os moradores de seu bairro. O repertório de rezas dos mezedores são recorrentes às orações de quebrando, cobreiro, vento e virado, entre outros. Esse compartilhamento de orações é comum em esse grupo. A apropriação dessas rezas resulta na ressignificação das práticas de mezedura. Ou seja, os mezedores, mesmo com repertório de orações semelhantes, abrangem novas leituras por meio das devoções particulares e de suas religiosidades em sua prática de cura. A fé é algo que atravessa a vida desses mezedores. Eles apoiam nas suas devoções e crenças para realizar os mezimentos. santos católicos, como Nossa Senhora, Santo Antônio, São Lázaro, Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, assim como os orixás, servem de suporte espiritual nos seus mezimentos. A devoção transita para outros espaços religiosos, como o que acontece com a Dona Teresa. Ela é uma mulher católica, devota a São Lázaro. Ela se identifica com ele, porém eles são um protetor dos enfermos. Ela usa como proteção pessoal em seus mezimentos uma guia de homogô, que é o orixá da cura e das doenças. Ele também é representado como São Lázaro. Nós entendemos que a sua vivência religiosa, assim como a de outros mezedores, influenciam na sua prática de mezedora. Dessa forma, acreditamos que a prática de mezedora apresentada através da relação particular, da leitura que cada mezedor tem, como catolicismo, contra as religiões ou contra as crenças. O ofício da mezedora, desenvolvido por esses mezedores e benzedeiros, carrega uma força ancestral, que se perde no fio do tempo. Suas vozes ecoam saberes, expulsam o mal, promovem a cura e harmonizam o espírito. Fazer o bem é o que move suas trajetórias de vida. Pensando na discussão dessa temática para dentro da sala de aula, podemos pensar em trabalhar com as lembranças de família ou da comunidade sobre a vencedora, identificando e descrevendo as práticas e os papéis sociais que esses vencedores exercem nas suas comunidades, analisando também as mudanças e as permanências ao longo do tempo. E pensando de forma interdisciplinar, através da disciplina do ensino religioso, podemos trabalhar as diversas formas de manifestação da religiosidade, mostrando para os alunos a importância da tradição rural para preservar suas memórias, para preservar suas memórias e ensinamentos relacionados às práticas curativas. Na comunicação de hoje, eu discuto sobre como a prática de mezedora tem na rede familiar sua base de perpetuação. Abordo que a relação entre mezedores e consulentes acontecem a partir do compartilhamento de sentidos e que os mezedores apresentam uma leitura particular de sua prática de cura a partir de sua vivência religiosa. Eu espero que todos tenham gostado e que o tema estimule a curiosidade do público e que mais pesquisas sejam realizadas a respeito. E aí 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 Obrigado.